Se você busca por um lugar de confiança para comprar smartwatch na internet, acessa ftecstore.com.br, é a loja oficial aqui do canal Fernando Tutorias Tech, usa o cupom FTECH e você vai ganhar desconto, e é claro, eu vou me responsabilizar pela sua encomenda até você receber na sua casa. Seja muito bem-vindo, você está aqui no canal Fernando Tutorias Tech, seu canal de tecnologia, e hoje nesse vídeo eu venho trazer o feedback do Ivo W37 Pro após dois meses de uso com esse relógio. Uma coisa interessante para te falar o seguinte, é que esse smartwatch aqui eu uso ele como meu relógio principal durante todo o dia, e é muito interessante também que eu vou trazer esse vídeo para você, feedback de pessoas que já usam esse relógio e tem me falado sim muitas coisas sobre ele. Uma coisa interessante que eu já quero começar nesse vídeo falando para você é o seguinte, se você quiser comprar esse smartwatch aqui, Ivo W37 Pro, em loja de confiança, nós temos a loja oficial aqui do canal, que é a FTECH Store. Você aproveita aí para acessar o link que está na descrição, usa o cupom FTECH que você vai ganhar desconto, e se não está inscrito no canal, aproveita agora mesmo para você se inscrever e também é claro, deixar o seu like nesse vídeo. Ok, já começo falando para você que o Ivo W37 Pro, para um relógio que se trata de custo-benefício, pelo preço que é cobrado por ele, ele realmente está de parabéns, ele é um ótimo smartwatch. Lembrando que sempre nós fazemos esses elogios e damos aqui um feedback de acordo com, claro, o que o smartwatch pode entregar para você. Então assim, esse relógio Ivo W37 Pro, nesses dois meses de uso que eu tenho usado esse relógio aí, posso falar para você o seguinte, estou mega satisfeito, da mesma forma também como fiquei satisfeito na época que usei aí o Ivo 8, ou o Ivo 8 Pro, como você queira chamar, quando esse relógio foi lançado. Também tive o Ivo 8 Pro como meu relógio principal aí por bastante tempo, da mesma forma estou super satisfeito com o W37 Pro. Recebo também feedback de muitas pessoas que usam o W37 Pro, mesmo aquelas pessoas que compraram em nossa loja, outras também que não compraram, mas trazem um feedback para nós, aqui em nossas redes sociais, e são super satisfeitos com esse relógio. Eu posso falar para você o seguinte, que da linha Ivo até o momento, esse relógio é o mais completinho que saiu, até o momento sim, tá bom? Lembrando que o Ivo W37 Pro, agora com a saída do Ivo 13 Pro, não sei se você acompanhou na live que a gente fez no canal, mas falei para você sim sobre a saída do Ivo 13 Pro, ele não é mais, né? É um relógio que vai estar na linha de produção dos smartwatches Ivo, tá bom? Simplesmente vai sair. Segundo o fabricante, terá sim um outro relógio futuramente aí, que vai parecer muito com o Apple Watch L7, para não bater de frente com o Ivo 13, eles vão parar de fabricar, ou melhor, já pararam de fabricar, tá certo? Então o Ivo W37 Pro sim, é o melhor smartwatch do momento. Se você que talvez queria adquirir o Ivo 13, como ele já saiu de linha, aproveita e pega o W37 Pro tranquilamente. A satisfação é que você consegue colocar foto na tela desse smartwatch aqui. A construção desse relógio, conforme já falei inúmeras vezes em outros vídeos, tá? Olha só essa panorâmica para você aqui. É um relógio sim que entrega aí um design perfeito, um design muito bom mesmo, bem legal. Para a galera aí que gosta do relógio que parece com o Apple Watch, né? Esse relógio aqui sim é muito bacana mesmo. Olha só, olha só o design desse relógio. Parte traseira dele sensacional, impecável, sem colocar defeito nenhum. Outra coisa interessante, vou repetir mais uma vez aqui nesse vídeo, pessoal. Essa trava aqui que não tem na parte traseira desse relógio, que supostamente serve para prender a pulseira. Como no Ivo W37 Pro não tem, tem muita gente que fica desconfiado. Gente, isso aqui não é problema. A pulseira fica presa da mesma forma. Para você retirar a pulseira, é só deslizar para um lado ou para o outro, que ela vai sair, mas ela fica fixa, tá? Tem gente que acha que porque não tem, ela vai cair do braço, não vai cair. E pode ficar tranquilo, tá certo? Quem sabe aí futuramente, eles podem deixar os relógios já sem essa travinha aqui. Pode ser que é para economizar no relógio, também tornar ele mais barato, vão deixar sem essa trava. Ou talvez vão continuar com outros modelos que são mais caros, exatamente para poder deixar um pouquinho parecido aí com o relógio da época. Outra coisa bacana também desse relógio aqui no Ivo W37 Pro, é que ao longo do tempo ele vem atualizando. Constantemente tem atualização para esse relógio aqui, junto ao seu aplicativo, que é um dos melhores, o AirFit Pro. Se você usa o Ivo W37, aproveita e deixa o seu feedback aí, principalmente sobre a atualização. O seu já atualizou? Já? Beleza, deixa o feedback para nós. Se ainda não, é só você aguardar que certamente ele vai atualizar. Então assim, essas atualizações que estão tendo, está trazendo melhorias para esse relógio, principalmente no seu sistema operacional, na parte de watch faces. Aquelas watch faces que tem no Apple Watch R7, todas estão vindo aí no mesmo estilo ali para o Ivo W37 Pro, onde você pode aplicar e você pode brincar aí com essas watch faces que são sensacionais. O sistema desse relógio, ele se comunica muito bem e muito fácil, né? Com esse botão coroa aqui, olha, se comunica perfeitamente. Os botões aqui são funcionais, bem legal. E conforme já falei em outros vídeos, ao longo desse tempo de dois meses aí, no início me incomodava bastante esse barulho de quando você liga e desliga o relógio. Mas com as atualizações que ele vem recebendo, esse barulho não existe mais, esse som não existe mais. Agora está muito bacana de poder usar o Ivo W37 Pro sim, tá certo? Outra coisa também interessante, que eu não canso de elogiar esse smartphone, é exatamente aqui na parte de notificações. Está aqui, olha, notificações do Insta, você consegue ler, né? Você consegue ler aqui as mensagens, tá certo? Olha aqui. E também no WhatsApp da mesma forma, basta você ativar o modo de pré-visualização que você vai conseguir ver tranquilamente. Isso aqui é algo que muita gente gosta e está aqui para agradar o pessoal no Ivo W37 Pro. Outra coisa interessante também que a gente fala desse relógio é na parte da ergonomia, do estilo de uso, né? Que você tem no dia a dia com esse relógio. É um relógio muito leve, apesar de só ter no tamanho de 44mm, mesmo para quem tem um pulso fino, esse relógio aí vai servir perfeitamente. Tem muita gente que fala assim, ah, eu tenho pulso muito fino, vai servir? Serve tranquilamente, é um relógio bem bacana, né? Muito bom. O sensor de movimento dele funciona perfeitamente. Você vê aí, ó, virou o pulso, a tela acende tranquilo. É um brilho de tela também bem agradável, tá? Olha só, um brilho de tela muito agradável mesmo. É claro que quando você aplica uma foto aqui, ela não vai ficar com a mesma resolução 100% igual está no seu celular. É interessante até falar isso aí, que tem gente que acha que tem que ficar do mesmo jeito. Não tem como, tá, gente? Até porque o estilo, né? A qualidade da tela, que o material que é feito, essa tela, é inferior sim, certamente, ao celular que você usa. Mas a imagem aqui não fica distorcida, não. Fica uma imagem bem legal. Tem gente até que chega a falar que não viu muita diferença na qualidade da imagem da que está na tela do celular, por exemplo, ou que ele abriu no celular a imagem, para a imagem que ficou aplicada aqui no smartphone W37 Pro, tá bom? Uma coisa interessante, que eu já mexi aqui, vou aproveitar e te falar. Tem gente que ao longo desse tempo vem me perguntando, nos dois meses de uso, né? Fernando, e quando eu pressiono na tela aparece ali o Alipay, gente? Isso aqui é um sistema de pagamento que não serve aqui para o Brasil, tá? É mais ou menos, não é que você vai pagar com o relógio, né? É uma forma ali que você consegue estar só lá na China, que claro, né? Isso vai servir, tá bom? Tanto é que fala aqui sobre a versão, né? E precisa, é claro, você fazer algumas coisinhas aqui, ler o QR Code e tal. Isso aqui vai servir somente para a China, para cá, para a gente não serve, tá bom? E seguindo, outra coisa interessante é o seguinte, tá? É que o W37 Pro, eu percebi que, de fato, sim, aquela parte de previsão do tempo, né? Ela funciona assim, ela não é uma parte fake, tá? Quando você, de fato, está desconectado, ele vai ficar desse jeitinho aqui. Mas a partir do momento que você faz o pareamento com o seu celular, ativa, né? Aquela parte ali do GPS, ativa também o modo de localização, deixa para ficar localizando o tempo todo a mesma previsão do tempo que está lá no seu telefone, aí da sua cidade, vai ser registrada aqui. Isso é bem legal. Outra coisa que o pessoal também sempre comenta bastante aqui no canal é exatamente sobre as métricas e atividades físicas desse smartwatch. Sim, ele tem, sim, métricas, inclusive, muito boas, tá? E é uma coisa interessante de te falar, que eu já fiz um teste, sim. É bom que você esteja com o celular pareado com ele no momento da corrida para que, de fato, ele possa ter uma precisão melhor. Uma coisa que você pode falar é o seguinte, ah, mas eu preciso levar o celular para poder ter essas métricas melhores? Sim, é interessante que você leve, até porque é o seguinte, o Ivo W37 Pro, gente, é um relógio barato, é um relógio custo-benefício. É um erro você talvez querer exigir muito desse relógio aqui, sendo que ele é um relógio muito barato. E é considerado da linha Ivo um relógio de entrada, tá bom? Mas entrega muita coisa mesmo. Olha, posso falar para você o seguinte, esse smartwatch aqui, a única coisa que me desgostou dele logo no início foi só esse barulho aí que você, né, ligava e desligava, ficava aquele barulho insuportável, na minha opinião. Tem gente que gosta, mas agora ele já arrumou. Uma outra coisa também, tá, que talvez faltou nele aí, né, mas por ser um smartwatch mais barato, talvez faltou não, faltou de fato, né. Por ser um smartwatch mais barato, fizeram isso para economizar. É que quando chega alguma notificação para você, a tela não acende, simplesmente o relógio vibra, tá. Segundo informações do fabricante, fizeram isso para consumir menos bateria, até que sim, né, faz sentido, mas tem muita gente que quer que, de fato, a tela do relógio acenda quando chega uma notificação. Mas assim, Fernando, você não vai falar nada demais desse relógio, no sentido de que ele não, você não gostou? Gente, é o seguinte, esse relógio aqui é só elogios, tá. Relógio muito bom mesmo. Se você quiser, de fato, saber a opinião aí, pode deixar nos comentários, pergunta para quem já tem esse relógio que você vai ver. Muita gente reclama, às vezes, é porque, de fato, é muito exigente, porque quer um relógio barato, mas, de fato, quer exigir coisa de um relógio que é mais caro. E muita gente também reclama, é porque, de fato, não sabe configurar o relógio. E fechando esse vídeo para vocês, o seguinte, mais uma vez, eu elogio para a bateria desse relógio. Está aqui 98%, carreguei ele, eu acho, há dois dias atrás. O relógio está aqui vivo, e olha que eu estou usando ele direto, tá bom? O relógio está aqui vivo, na atividade. Um relógio aí que vai sim te entregar sete dias de bateria tranquilamente, principalmente se você não tem um uso excessivo, tá certo? Mas entre quatro e sete dias ele te entrega perfeitamente. Duração de bateria ótima. Fernando, vale muito a pena agora, já que o Ivo 13 Pro saiu de linha, vale muito a pena comprar ele ou outro modelo? Sim, vale muito a pena comprar o Ivo W37 Pro. Sim, se você quiser um Ivo de todos os modelos da linha Ivo, esse aqui é o que está mais valendo a pena agora, tá certo? Agora, se você quiser algo mais completão, outro estilo, pega o Fly 5 Plus, que ele vai te atender melhor, com certeza, tá certo? Se ficou alguma dúvida, se ficou faltando falar alguma coisa, aproveite e deixe aí embaixo nos comentários. Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência, e a gente vai se ver no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.